Trazendo mais uma solução aqui no Outbox, hoje a Honey nos enviou com exclusividade a PC42e-T, uma impressora que no momento desta gravação ainda nem chegou ao Brasil, mas está para chegar e nós vamos ver em primeira mão tudo que ela oferece. Vem comigo! A PC42e-T é uma impressora térmica de etiquetas de 4 polegadas supercompacta, de alta velocidade e resolução feita para empresas de impressão de médio volume e que precisam de uma operação confiável e continuam. Com uma boa variedade de recursos inteligentes e esse design amigável que você está vendo, ela é ideal para diversos setores como varejo, transporte, logística, armazenamento e por aí vai. E aproveitando, já deu seu like? Então não perde tempo, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal para se manter atualizado. Ela é capaz de imprimir em até 6 polegadas por segundo e é equipada com cabeçote de impressão de alto desempenho, que oferece opções de resolução de 203 dpi ou então de 300 dpi. É um modelo bem intuitivo, com uma janela superior grande e essa tela que permite com que a gente consiga ter um monitoramento fácil dos consumíveis e até mesmo o status da própria impressão. Está vendo esse botão aqui no meio? É o botão Eco, que coloca a impressora em modo econômico e ajuda a reduzir os desperdícios de etiquetas e também a economizar tempo de espera de calibração. Já já eu te explico melhor como é que ele funciona. E vamos falar de conectividade. Ela tem algumas entradas como USB, Ethernet e serial de fábrica e é compatível com uma série de acessórios como cortadores, descascadores, módulo Wi-Fi e Bluetooth e cabo USB para cabo serial. Entrando um pouco mais no detalhe, o cortador aumenta a produtividade, enquanto o descascador é compatível com vários tipos de papéis e apresenta um excelente desempenho. O módulo de Wi-Fi e Bluetooth facilita a implantação e a gestão de um grande número de impressoras, eliminando as limitações das conexões físicas com cabos. Ah, e por falar em acessórios, ela é compatível também com os acessórios do modelo anterior, que é o PC42T. Ela suporta as seguintes linguagens listadas aqui abaixo, mas eu já sei o que você está pensando. Você quer ver mesmo essa impressora em prática, não é? Então, chegou o nosso momento. Gente, então vamos fazer um teste super rápido aqui. Primeiro eu gostaria de mostrar até como é que ela funciona por dentro, tá? Então, existe esse botão aqui que eu pressiono dos dois lados, aí libera a impressora. Se vocês forem ver, se eu pressionar esses outros dois, eu tenho acesso aqui à nossa etiqueta, tá? Nesse caso, nós estamos trabalhando com etiqueta térmica, então por isso vocês não estão vendo o Ribble aqui em cima. Então, estamos trabalhando com térmica direta, tá? E o primeiro teste que eu vou mostrar para vocês é uma impressão nessa etiqueta de 4 polegadas, tá? Olha só, gente. Vou mandar aqui mais algumas. Vou mandar aqui umas 10 para vocês terem uma noção da velocidade dela. Olha só, gente. Sensacional. Super rápido. Vocês viram que, basicamente, em milissegundos você conseguiu ter a impressão de diversas etiquetas. Mandei imprimir aqui. Primeiro eu mandei uma, depois eu mandei mais 10, tá? Legal. Vocês podem ver que a qualidade dela é sensacional. Super nítido. Conforme a gente colocou aqui uma imagem, logo da Scan, um código qualquer, né? De 1 a 8. E essa é a qualidade da impressão. Agora eu queria comentar com vocês como é que funciona o método de calibração dela. Você tem esse botão Eco, que nesse caso ele está ativo. O que é esse botão Eco? Ele vai permitir com que a gente faça uma calibragem utilizando menos recursos, consumir menos etiquetas, tá? E como que eu faço isso? Eu venho aqui, aperto este botão ao lado durante 2 segundos. Como vocês viram, ele fez aqui a calibração utilizando essa quantidade. Eu vou fazer novamente para vocês verem a quantidade de etiquetas que ele vai utilizar. Como vocês viram, ao apertar, ele utiliza 3 etiquetas para poder fazer essa calibração, tá? Agora, se eu tirar o botão Eco, se eu desligar o botão Eco, olha só como ele vai fazer a mesma calibração. Vou apertar durante 2 segundos. Vocês viram que ele utilizou o dobro de recursos, tá? Então, é uma tecnologia que a Honey criou para que a gente consiga fazer o mesmo recurso, né? Para de calibragem, porém, utilizando uma quantidade menor. Aí você deve me perguntar, Pô, Michael, mas você está utilizando aqui uma etiqueta térmica, né? Basicamente, não sujou ela, você poderia enrolar novamente. Sim, mas na operação não é muito o que funciona, não é assim que funciona, né? Normalmente o pessoal está ali na produção, não vai ter esse tempo de devolver. Isso utilizando uma etiqueta térmica como essa. Agora, imagina utilizando uma outra etiqueta em que eu tenho o Rebo. O Rebo eu não consigo devolver. Então, aquela etiqueta que saiu já foi e eu tenho aquela perda de papel para poder fazer essa calibração. Então, esse é o recurso. Ah, quando é que eu não vou utilizar o recurso Eco? Quando eu, de repente, por algum motivo, com o recurso Eco ativado, ele não conseguiu fazer a calibração da melhor forma possível, e aí sim você pode desabilitar e ele faz utilizando um pouco mais de papel. Muito legal, né? E aí, curtiu? Quer saber o preço dessa maravilha aqui? Então, gente, basta acessar o QR Code e checar agora mesmo. Aproveite e depois de ver o preço arrasador, peça uma proposta oficial aí para o seu projeto. Beleza? Fale com os nossos especialistas. Eu fico por aqui e até o próximo Outbox.